Olá, boa noite. Porto Alegre aperta o cerco contra o vandalismo. Lei sancionada hoje autoriza a Guarda Municipal a fazer autuações. Multas podem chegar a 400 mil reais. Entra em vigor aumento das passagens de ônibus na capital. O drama de jovens e crianças vítimas de abuso. E ainda, cresce participação de mulheres gaúchas nos negócios do campo. Combate ao vandalismo na capital. Foi sancionada hoje a lei que aumenta as multas e dá autonomia para a Guarda Municipal autuar infratores. O texto também determina a necessidade de autorização para manifestações que interfiram no trânsito e no fluxo de pessoas em Porto Alegre. Lichadores de monumentos públicos são um dos principais alvos da nova lei. Desde o início do ano, já foram 300 ocorrências deste tipo na capital, com 65 pessoas detidas. Só a EPTC gastou 430 mil reais para consertar placas de trânsito depredadas. Até agora, os que fossem pegos em flagrante eram encaminhados pelos guardas municipais para a Polícia Civil. Agora, a própria Guarda Municipal vai fazer a autuação. O mesmo para os ambulantes que não tiverem autorização para vender na rua. A lei prevê esse poder de fiscalização também para a Guarda agora. Até o momento, sempre que a gente tinha alguma ação, era necessária a presença de um fiscal na Secretaria do Desenvolvimento. Agora, a Guarda vai poder autuar sozinha. O que se ganha com isso? É que a Guarda trabalha o sistema de plantão e atua em Porto Alegre nas 24 horas do dia. As multas podem chegar a 400 mil reais. Quem não pagar, vai ser inscrito na dívida ativa do município. A gente está autorizando a Secretaria Municipal da Fazenda a fazer a inscrição na dívida ativa, a publicar no CADIN, a publicar nos sistemas de proteção de crédito privados, onde a gente possa efetivamente dar mais penalidade, dar uma consequência nas multas que não seja um simples ato administrativo que acaba não tendo consequência prática na vida dos infratores. Outro ponto da lei sancionada hoje é o que proíbe manifestações populares, como passeatas e carreatas, que impeçam o livre trânsito de pessoas e de veículos. Segundo o secretário de Segurança, não há cunho ideológico na nova legislação. O objetivo é evitar que pequenos grupos restringam a livre circulação de pessoas. Nós temos algumas pessoas que resolvem reivindicar por situações particulares e trancam toda a movimentação do município. Assim como nós temos outros eventos de maior porte, que também são executados sem um conhecimento prévio da prefeitura e que impactam os serviços da prefeitura e principalmente a população de Porto Alegre. A manifestação pode ser feita, é um direito democrático, mas ela não pode impactar o município de Porto Alegre. Uma manifestação, foi falado de servidores, ele não pode fechar o centro da cidade. Mas a bancada de oposição na Câmara de Vereadores discorda e vai entrar na Justiça alegando a inconstitucionalidade da medida. Infelizmente as pessoas são obrigadas muitas vezes a parar o trânsito para serem ouvidas. E o governo quer desmontar a cidade, fala em acabar com a FASC, em privatizar a Carriz, em acabar com as áreas sociais, desmontar a carreira do funcionalismo e ao mesmo tempo multar aqueles que lutam contra essa precarização. Isso é inadmissível. Pelo medo que tem da capacidade de luta do povo, tenta reprimir as manifestações. Outros artigos prevêem multa para quem urinar ou defecar na rua e para os comerciantes que venderem sprays para menores de idade e sem cadastrar o comprador. Entrou em vigor hoje o aumento nas passagens de ônibus de Porto Alegre. O novo valor é de R$ 4,30, com o retorno da cobrança de 50% na segunda viagem. O novo valor é de R$ 4,30, com o retorno da cobrança de 50% na segunda viagem. É um absurdo, é um absurdo, porque o salário aumentou R$ 17,00, salário mínimo e tudo aumentou, né? Está tudo muito mais caro. Daí é horrível mesmo. É um pouquinho pesado, né? Para quem pega dois ônibus diários, agora gasta mais de R$ 180,00 mensais. Aumento no valor não agrada, em especial porque a população tem demandas não atendidas pelo serviço. Demora, os ônibus são demorados, era para ter um 9h15, 9h20 e ainda não chegou. E eles nunca têm horário, fora que os ônibus no verão é terrível de usar, porque são muito quentes, muito calor. Alguns muitas vezes têm ar-condicionado, outros não. O jeito que é lotado, sem ventilação, sem ar-condicionado, eu acho que não é justo. Andréia pega quatro ônibus por dia para chegar ao trabalho. A empregadora paga os custos. Por enquanto, ela ainda vai arcar. Os estudantes permanecem com isenção de 100% na segunda passagem. Mas o retorno da cobrança de 50% nas integrações com o cartão TRI vai afetar 11% dos usuários. E eu pego mais ônibus, dependendo onde eu vou trabalhar, né? Então, eu não botei ainda na ponta do lápis por mês quanto que isso aumentou no meu orçamento, mas não quero nem colocar para não me assustar. Vou ter que viver o dia a dia e me adaptar a essa situação. O reajuste para R$ 4,30 na passagem tornou Porto Alegre a capital brasileira com a tarifa mais alta entre as 10 de maior população. Melhora na saúde bucal de estudantes de escolas públicas municipais do estado. O levantamento do SESC aponta redução de 6% no índice de dentes cariados, perdidos e obturados. A pesquisa teve participação de 205 municípios, atendendo mais de 175 mil crianças. Veja outras notícias no resumo desta terça-feira. Em reunião no Palácio da Alvorada, o governador José Ivo Sartori e o presidente Michel Temer deram continuidade às negociações sobre a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União. No encontro, Temer determinou uma solução jurídica para o impasse sobre o índice de comprometimento de gastos do estado com o pessoal. O governador Sartori também solicitou o acesso do Rio Grande do Sul aos financiamentos do BNDES para a segurança pública. A comercialização de vinhos, espumantes, sucos e derivados de uva no Brasil cresceu 5,6% no ano passado. Conforme o Ibravin, as vendas no mercado interno totalizaram 363 milhões de litros em 2017. O maior incremento, de 16%, aconteceu na comercialização de sucos 100% pronto, que atingiu o volume de 109 milhões de litros. O Rio Grande do Sul responde por mais de 90% da produção do setor no país. O Sindicato dos Professores do Estado realizou vigília hoje na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Eles protestaram contra a votação na Assembleia do projeto que altera o sistema de assistência à saúde do IP. Os educadores afirmam que a mudança vai aumentar o valor pago pelos serviços. A Assembleia Legislativa concluiu há pouco a votação dos projetos finais que reestruturam o Instituto de Previdência do Estado. Ambos receberam ampla maioria dos votos. Os dois primeiros tinham sido aprovados na sessão da semana passada. Com as mudanças, a autarquia será dividida em duas estruturas. Uma para gerir a previdência dos servidores e a outra para assistência à saúde. O projeto de maior impacto cria novas regras para o uso dos planos de saúde. Um PL semelhante já havia sido apresentado na semana passada. Mas atendendo a reivindicações da oposição e servidores, um novo texto foi a plenário hoje. Nele, o cadastro nos planos de saúde do IP permanece automático. E também são criadas regras de carência para uso e saída do plano. O governo dá um grande passo social consolidando a IP Saúde, consolidando a garantia de uma boa assistência aos funcionários e àqueles que terão acesso à IP Saúde. Esta emenda que foi coordenada pelo deputado Círio Simone, ela diminui alguns efeitos deletérios muito negativos dos projetos do IP. O deputado Círio Simone coordenou muito eficazmente aquilo que eram reivindicações da oposição. E ainda hoje, veja como está crescendo a participação das mulheres no agronegócio. E depois do intervalo, conheça um local que é referência no atendimento de vítimas de pedofilia. Daqui a pouco. A violência sexual contra crianças e adolescentes revolta pela fragilidade e inocência das vítimas. E o pior é que esses crimes reveladores de uma sociedade doente vêm aumentando. A nossa reportagem foi conhecer um local de atendimento que é referência no Rio Grande do Sul. Respeitar e exilar pelas crianças é um dever do poder público e de todos os cidadãos adultos. Familiares e pessoas mais próximas têm ainda o compromisso de educar e dar amor. Mas nem sempre é assim. Muitos meninos e meninas no Rio Grande do Sul são vítimas de violência sexual, de quem deveria dar a elas acolhimento e carinho. No ano passado, foram registrados mais de 2 mil casos de estupro de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Uma média de mais de 4 casos por dia. Os dados alarmantes são do Centro de Atendimento Infanto Juvenil do Hospital Presidente Vargas. O local tem um procedimento multidisciplinar e integrado, referência no Estado. Essa criança, ao chegar no CRAI, então, ela vai ter esse atendimento integrado. Essa equipe de saúde é a primeira equipe inicial que recebe a vítima e no atendimento médico são feitos todos os exames necessários para poder fazer esse cuidado em saúde clínica desta vítima. O atendimento psicológico é feito com a criança na intenção de acolhê-la e de saber, então, o que aconteceu com esta criança e pensar todos os mecanismos para poder cuidá-la a nível psíquico. O estado emocional desses menores é proporcional ao tipo de abuso que eles sofrem, na maioria das vezes, dentro de casa. Ele não chega bem, né? Ele chega e aqui ele deposita toda a dor de um abuso que, às vezes, vem sendo sofrido há muitos e muitos anos. Porque a maioria dos nossos casos são de abusos crônicos. A maioria das vítimas que chegam aqui nos relatam abusos que vem sofrendo há muito tempo. E, principalmente, por alguém conhecido, alguém da família, alguém que está muito perto e que, para todos, parece ser alguém de confiança, mas para esta criança não é. No Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil, as ocorrências de crimes sexuais contra menores vão além do estupro. São vítimas menores de 14 anos, vários crimes sexuais cometidos através da internet. Nós realizamos também algumas operações onde nós, então, constatamos a presença de adolescentes em casas de prostituição, né? Sendo exploradas, então, comercialmente para fins sexuais. Segundo a delegada, o número de casos de assédio sexual pela internet vem aumentando. Por isso, ela faz um alerta aos pais. Nós temos verificado aqui na delegacia várias adolescentes que acabam enviando fotos, né, nuas, para alguém que elas estão conversando na internet, um namorado, um amigo. E, algumas vezes, até mesmo, isso gera um crime de extorsão. Então, essa outra parte acaba pedindo um dinheiro para não divulgar essas fotos na rede mundial de computadores. Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o DISC-100. O abuso contra crianças e adolescentes é o tema do debate TVE de hoje, que começa daqui a pouco, às 7h30, depois do panorama. Na semana do sono, dados da Organização Mundial da Saúde impressionam. Metade da população do planeta sofre com algum tipo de distúrbio na hora de dormir. E mais de 80% das pessoas que têm o problema não descobrem a causa. A origem pode não estar relacionada simplesmente ao estresse do cotidiano. Consultar um especialista em doenças do sono é fundamental para um diagnóstico correto. Fechar as janelas, reduzir os eletrônicos, apagar a luz. São as providências da Flávia para colocar a casa no modo sono. E não é apenas isso. Ela só dormiu bem mesmo depois que procurou um médico e descobriu a síndrome da perna inquieta. Desde pequena eu sempre tive problema de insônia, sempre tive problema de mal dormir. Eu acordava muito mal, muito cansada. E quando criança, ninguém queria dormir comigo porque eu chutava muito. Em função dos espasmos das pernas. As pernas tremem, elas dão espasmos, elas chutam. Com o seu Clóvis, o problema era outro. As apneias, que são a interrupção da respiração durante o sono, estavam cada vez mais frequentes. Cheguei a ter, segundo os exames aqui, mais de 400 apneias numa noite. A apneia, esses 37 segundos, poderiam me trazer um AVC, poderiam me trazer uma parada cardíaca. Nesta clínica, o diagnóstico dos problemas do sono é feito com esses eletrodos, que monitoram a respiração e os movimentos do paciente enquanto ele dorme. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira do Sono, 76% da população tem alguma queixa para dormir. A apneia obstrutiva do sono afeta 30%, 33% da população brasileira. Insônia afeta 15% da população brasileira. E a síndrome das pernas inquietas, que é uma doença neurológica, afeta pelo menos 10% da população. Ou seja, são doenças muito prevalentes. O principal tratamento é comportamental. E quando, mesmo com esse tratamento comportamental, não está funcionando, aí entra-se o uso de medicamentos, principalmente indutores do sono, que não vão causar dependência ou tolerância. Os tratamentos são variados. Além de mudar hábitos, Flávia também precisa tomar medicações. E há um ano, seu Clóvis usa essa máscara nasal, que reduz as apneias. Assim, acordar não significa mais um pesadelo. O dia está sendo muito melhor e a minha noite melhor ainda, porque eu não acordo, não preciso mais me levantar à noite. Lançado em Porto Alegre, o Fórum da Liberdade. Vários pré-candidatos à presidência da República já confirmaram presença no evento, que acontece há três décadas na capital gaúcha. A trigésima primeira edição do Fórum vai trazer novidades. Entre elas, a Arena da Liberdade, onde os principais palestrantes vão seguir o debate por uma hora, de forma exclusiva, para quem adquirir a entrada VIP. A ideia é uma maior aproximação com o público. E também o projeto Constituição. Nele, a proposta é a escrita de uma nova lei maior do país, baseada em princípios liberais. Sendo 2018 um ano eleitoral, o evento vai contemplar o debate político, trazendo para um painel algum dos candidatos à presidência da República. Já confirmaram presença Ciro Gomes, Marina Silva, João Amoedo e Geraldo Alckmin. Qualquer coisa que vá acontecer no Brasil, do lado empresarial, do lado institucional mesmo brasileiro, vai passar pela eleição presidencial. O Fórum e o IE entendem que é um marco no Brasil, vai ser um divisor de águas para o futuro do Brasil, para o futuro do empresariado, da população, do bem-estar da população. Então, por isso que o IE endereça esse problema, trazendo os principais pré-candidatos para expor as ideias e as alternativas que o Brasil vai ter diante dessa eleição presidencial. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E as mulheres gaúchas que estão tomando conta dos negócios rurais, a gente mostra em instantes. Lembre-se, você pode economizar muita água apenas desligando o chuveiro na hora de passar shampoo e sabonete. Fique de olho, faltam cinco dias para o Fórum Mundial da Água. O Debate TVE está de volta. De terça a sexta, vamos falar sobre assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia com quem realmente entende do assunto. Não esquece, às sete e meia da noite, a gente se encontra aqui na TVE. Eu espero vocês. Ventos Migrações Pelo que leva, pelo que traz, o vento sempre é uma fascinação. Vidas em movimento O vai e vem de pessoas que saíram do interior e tentaram a sorte nas grandes cidades do sul do Brasil. Histórias mostradas na série de documentários Vento Sul. Um novo episódio, todas as quartas, aqui no DOC TVE. E agora a gente vai conferir a previsão do tempo, porque vem chuva aí nessa quarta-feira, hein? Vamos ao nosso mapa aqui? Em todo o estado, o sol alterna com períodos de chuva. Em Porto Alegre, as pancadas chegam à tarde e à noite, de forma rápida e isolada. Na região que vai do sul ao oeste do estado, incluindo o centro, essa chuva pode vir acompanhada de trovoadas. Vamos ver como é que ficam as temperaturas, então. Como hoje, o dia deve amanhecer com temperatura mais amena, mas sobe ao longo do dia. Em Porto Alegre, a mínima é de 16 graus, mas a temperatura quase dobra à tarde, quando a máxima chega a 31. Em Caxias do Sul, na Serra, a mínima é a mesma da capital e a máxima será de 29 graus. Já na região da campanha, os termômetros vão marcar entre 17 e 32 graus em Rosário do Sul. Num ambiente predominantemente masculino, também tem mulher mostrando que sabe e sabe muito. Eu estou falando da produção rural. E não são poucas, não. Em Cachoeira do Sul, na região central, um evento foi realizado por mulheres pecuaristas, que dão aula quando o assunto é compra e venda de gado. Veja na reportagem da TV Cachoeira. Momentos antes de iniciar, o remate seguia a mesma dinâmica de todos os remates, com o diferencial de que todas as 19 inscrições eram de pecuaristas mulheres, que disponibilizaram para leilão 383 animais, que já divididos em lotes, aguardavam nas mangueiras. Só que um remate organizado por mulheres, para mulheres, por óbvio, tem que ter marcas e aquele toque que são típicos do gênero feminino. Banners com iluminação colorida, pose para fotos, muito estilo e figurinos variados, e a prova de que nem só com bota se calça os pés. É uma realidade que se vive no dia a dia e que certamente tem que se dar o devido valor. A mulher ocupa o espaço que é dela e estão se apresentando de todas as maneiras, inclusive na produção rural, porque elas são companheiras, parceiras e principalmente produtoras, convictas e atuantes. Isso é importante. A Camila é a administradora da Estância do Chalé, que participa deste evento de uma maneira totalmente diferente, não disponibilizando animais para venda, para remate, mas fazendo uma doação. É isso, Camila? Isso, exatamente. Como a gente não comercializa animais nessa época do ano, a forma que a gente achou de prestigiar esse evento foi doando uma novilha em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer. A intenção é social, na verdade é uma participação totalmente social. Claro, voltada para a comunidade aqui de Cachoeira, que a gente tem tanto carinho e a gente sabe que a Liga desempenha um trabalho muito bonito, então é puramente social. Este evento mostrando o trabalho das mulheres dentro da propriedade, como é que tu vende? Ah, eu acho muito importante essa oportunidade que a Yara deu para nós, que os homens têm um pouco de medo, né, das mulheres, das mulheres. Aí perguntaram para nós, abertam para os homens vir no remate? Sim. Eu nasci nesse meio, então eu sou uma pessoa que aprendi a trabalhar, então para mim nunca tive problema nenhum. Óbvio que tem alguns homens que acabam tendo um certo preconceito ainda, né, mas é bem tranquilo. O grande temor da organização do evento momentos antes dele começar é que, sendo um evento para as mulheres, os homens não comparecessem, até porque a presença deles é importante e é indispensável. Só que eles não resistiram, eles vieram. Sim, a presença dos homens deu o toque necessário. Afinal de contas, o remate de sucesso necessita também de olhares masculinos, atentos e focados na realização de um bom negócio. E isso não faltou no Donas da Pista. Vale quanto pese, você defende com as unhas que tem, como diz o gaúcho, né? É tudo igual. É tudo igual. Daqui para frente é negócio. O momar que serviu bem. A qualidade dos animais, como é que tu vê? Muito boa a qualidade, muito bom. Todos os lotes, muito bom. O sindicato não poderia deixar de ser parceiro, o momento que a pecuária atravessa não é dos melhores, mas nós estamos vendo que os valores em pistas estão bem consideráveis, tanto para quem está comprando e para quem está vendendo, está no equilíbrio. E esse equilíbrio se refletiu no resultado final do movimento financeiro do remate, que ficou em 460 mil reais. A ação social envolvendo a novilha leiloada em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer arrecadou 3 mil e 400 reais. Nós vamos agora com o esporte aqui no Panorama. Apesar do Grêmio não entrar em campo hoje, tem partida que interessa o tricolor gaúcho pela Libertadores da América. O defensor do Uruguai, depois de arrancar um empate em Montevideo contra o Grêmio na estreia, agora vai até o Paraguai para enfrentar o Serro Portenho. Os paraguaios venceram o Monagas da Venezuela na primeira rodada fora de casa e agora buscam a liderança isolada do grupo. O jogo começa às 9h30 da noite no estádio Defensores del Chaco, em Assunción. Já o Grêmio volta a jogar apenas no dia 4 de abril na Arena contra o Monagas. Já que o Gauchão vai ter uma folga até o próximo final de semana, vamos falar sobre a divisão de acesso, que teve sete jogos neste final de semana, válidos pela segunda rodada do torneio. Num deles, nos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, teve nada menos que seis gols. Santa Cruz e São Gabriel fizeram um jogo bastante disputado, mas foram os visitantes que saíram na frente com o Carlão. Os donos da casa reagiram, mas o primeiro tempo acabou com 3x1 para os gabrielenses. Já no segundo tempo, os mandantes reagiram e fizeram dois gols com o Jefferson Carioca e Paulão. Final de jogo, Santa Cruz 3, São Gabriel 3. Além desse jogo, veja o que mais rolou no final de semana na divisão de acesso. No sábado, na Boca do Lobo, o Pelotas conquistou a sua primeira vitória no torneio sobre o Guarani, 2x1. Na região metropolitana, o Aimoré venceu o Lajadense com autoridade, 2x0. O Grêmio Bagé teve que jogar em Pelotas, mas isso não arrefeceu os ânimos dos bagienses, que venceram o Inter de Santa Maria. Em Bento Gonçalves, o esportivo venceu o Brasil de Farroupilha por placar mínimo. E, finalmente, em Vacaria, o Glória não conseguiu impor o seu mando de campo sobre o Piranga de Erechim e perdeu por 1x0. No domingo, só um jogo. Em Frederico Westphalen, o União bateu o passo fundo pelo placar de 2x0. Amanhã, no complemento da rodada, tem Tupi e Igrejim e Juí, às 8h15 da noite. O Panorama volta amanhã, às 7h. Não vai perder, hein? Na sequência, você fica com o Debate TVE. Uma ótima noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri